E aí, depois jurei Liguei, não atendeu, só dei uma caixa postal E agora o que é que eu faço? Deus, eu tô passando mal Mas com cinco minutos me mandou uma mensagem Dizendo que tá tarde pra eu parar com essa bombarde Falou que tava triste, mas que tudo acabou E bem naquela hora a nossa música Eu bebi, chorei Quando tocou aquela moda low DJ Eu bebi, chorei Toca de novo, por favor, aperta o play Eu bebi, chorei Eu bebi, chorei Toca de novo, por favor, play Liguei, depois jurei Nunca mais te procurar Foi só beber mais um Mas deu vontade de ligar Liguei, não atendeu, só dei uma caixa postal E agora o que é que eu faço? Deus, eu tô passando mal Mas com cinco minutos me mandou uma mensagem Dizendo que tá tarde pra eu parar com essa bombarde Falou que tava triste, mas que tudo acabou E bem naquela hora, segura o bastinho Segura o bastinho, joga a mãozinha Toca de novo, por favor, aperta o play Eu bebi, chorei Quando tocou aquela moda low DJ Eu bebi, chorei Toca de novo, por favor, aperta o play E bem naquela hora, segura o que é que eu faço?